Companheiros e companheiras, vá em luta pelo que você merece, que você sofre. O sofrimento do dia a dia de professora, eu sei, porque eu sou uma professora também. Então vamos à luta, vamos botar neles 19% que pode, o Estado pode pagar 19% a nós professores. Os governantes estão onde estão, foi a poder de nós que ensinamos a ele. Então vamos em luta, ninguém volte à sala de aula se não houver o aumento. Eu estou começando a entrar de greve agora. Chega de comer cuscuz no almoço, cuscuz na janta, cuscuz na merenda. Tanto cuscuz, viro galinha, melhor condições na sala de aula, olha essa. Cheio de ferida. Cadê os dinheiros que vem para ajeitarem a educação, saúde e tudo que ninguém vê isso? Se você vai se consultar no centro de saúde, tudo, meu carimbo do Mickey, até hoje eu estou esperando. Eu esperei tanto em pé que agora eu vou me sentar. Ô Dona Irene, o que é uma fratura exposta? É, conta. Chega no final do mês, chega lá em casa as fraturas. Para mim pagar. Se eu não pagar, vou pôr as pessoas aí como estou. Veaca. Todo mundo recebe mesada quando se comporta bem, né? Sim. A senhora dava mesada quando se comportava bem? Não, lá em casa só recebe mesada quando se comporta mal. Que está teimando, eu pego a mesa, puff, a mesada, bah, na cabeça de um. Tem uma mesada melhor que essa? Larga de ser ruim, mulher. Lá em casa eu só dizia assim, você hoje não vai comer bolacha preta. Dona Irene, o que é um pleonasmo? Ô, quem tem nem... Tá me esculambando. Esculambando na língua portuguesa, eu entendo. Tô no meio de uma gravação aqui, mas tá de ver aqui pra senhora, viu? Cobrança. Cobrança. Ah, desculpa essa. Cobrança. Eu mandei um cebolinho, alguma coisa aí? Crediário São Luísa. É, minhas dívidas, mas eu não sei botar aí, não. Sai. Ei! Quer que me dê cinco pra eu comprar um cartão de memória? Não. É, quinze? De duas, duas, né? Duas mil mortos, não é? Dois dívidas. É. Entendeu, Cacá? Eu não sei. Mãe, o que é afrazamento de família que a senhora tá se apresentando na prefeitura? Menino, aí é dos centros de saúde, que a gente pede uma ficha hoje pra sair com três meses. Vamos continuar a eterná-la fácil. Ei, eu quero reunir com você, não tem como ir. Tem? Pedir ao menos já. Pode entrar em greve. Você faz de conta com o diretor. C-O-C-O-P-O-P-O. Caneco. Caneco. C-A-R-K. N-E-N-E. Free boy, né, Tom Ramos? a senhora tá solta lá nos estados unidos morrendo de frio aí a senhora quer comprar um cobertor cobertor do brasil porque não sabia que aqui é quem que mostrou é quem aí a senhora chegou lá na loja para comprar esse cobertor na loja americana como a senhora diz eu vim comprar um cobertor em inglês é o que é uma pessoa sedentária é uma pessoa sedentária é uma pessoa sedentária é uma pessoa sedentária é porque eu já tô acostumado com sua boca funda é eu sei mas é porque quando eu boto essa chapa me dá uma gachura tão grande me dá pra você não sei que dá dor de raiz eu não entendo nada se eu entendo de raiz se for para tomar chá que tem raiz de fedegoso fedegoso de mato para tomar remédio o trabalhador brasileiro passa o dia trabalhando quando chega de noite tá exausto o que é xeraxinxanha é um japonês ele tá com uma coceira de xeraxinxanha o que significa o senhor dois se o senhor é com e dois significa o quadrado então é a galinha porque porque é cocó a lá na eu só tenho uma para quando ele vive e de usar tá certo é é é que nas piões na cabeça da a gente se bozeira não tá não viu é mas era bom de primeiro que eu tinha piões que chegasse assim se eu tinha três anos e aí eu ia procurar de novo perdi aí lá ia babatar para procurar e eu tirava piões nos escudos sério mas não é porque eu via não sabe o que era topava e nem foi muito que quer é era piões e lenda quando terminava a unha ficava preta preta sim mas ficava as cascasca era decoração não era decoração hoje em dia não faz unha decorada a minha era decorada com piões casca de piões e ainda mais as borxas na França